Olha lá, você aí, quer aprender a consertar potência, consertar som, guitarra? Quer? Exatamente. Já fez nosso curso de eletrônica básica? O link fica aí embaixo, mas temos novidades. Estamos com o curso de conserto de som, potência, amplificadores, microcisto, guitarra, tudo e muito mais. Concretíssimo. Então, meus amores, a gente deixa o link aí embaixo. O curso de eletrônica básica, curso de conserto de som, aula online, você assiste da onde estiver, quantas vezes você quiser, né? Se eu fosse você, não perder essa oportunidade. O curso de eletrônica básica, você é de som, vem com a gente, vem! Salve, salve, galerinha! Mais um vídeo começando, que legal, né, vidas? Pra quem não me conhece, meu nome é Rose Costa, é um prazer estar com vocês. Vidinha, eu quero saber como que vocês estão se sentindo hoje, agora, como vocês estão se sentindo. Vidinha, deixa eu falar pra vocês que hoje eu estou me sentindo ótima, 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 maravilhada. É gratuito? Não, não, pera lá. Tanta felicidade que eu não consigo nem expressar. Grata por vocês existirem em minha vida muito feliz mesmo, exatamente. É tão feliz que eu quero compartilhar com vocês a felicidade. Galerinha, Rose, qual é o vídeo de hoje? Meus amores, peço seu like, quem puder, né, ajudar com o like, agradeço muito o coração, compartilhamento, né? Ativar o sininho, pra quê? Pra quando tiver novidade, vídeo novo, você ficar logo sabendo, tá bom? É o que ajuda demais nós aqui, vidinhas. Bora pro vídeo, Rose. Meus amores, nunca trouxe esse produto aqui antes, tá bom? Nunca trouxe esse produto. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aí. Meus amores, é, olha só, um auxiliador de partida, exatamente. E compressou, exatamente. Cliente trouxe esse aparelho aqui, vou falar dele um pouquinho mais pra vocês, já, já. Lindo, né, gente? Exatamente, galerinha, ele não está, acontece, não tá enche, não tá carregando bateria. Não tá enchendo pneu, que ele serve pra isso, né, pra dar partida em carro, na bateria. Eu já falo mais dele, vou falar que ele falou que não está, né, funcionando legal. Vou mostrar pra vocês como funciona, vou mostrar o que é que está acontecendo com ele, né? Conta com o seu like, descrição, sei que sim. Galerinha, o Pix tá aqui pra quem puder continuar ajudando, tá bom? Nossa nova eletrônica lá, né? Pra quem é novato, deixa eu falar rapidinho que a gente está saindo, tem que sair dessa eletrônica, você está vendo a questão de herança, essas coisas, né? O Pix tá aí, pra quem puder ajudar, né, vou deixar aí embaixo também, né? A gente conta demais com vocês, agradece demais vocês, tá bom? Galerinha, e, olha só, na inauguração da loja, vou falar o seu nome e quem eu lhe dou com o Pix, tá vendo, gente? Obrigada pela oração, reza, força, né? Toda a positividade, a gente agradece demais, que conta muito, soma demais. Vidinhas, bora pro vídeo, bora lá. Dá a luzinha, dá, você tá morrendo na limpeza linda, vem, 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 vem. Deixa eu falar pra vocês que esse aqui, ó, auxiliar de partida, ela tem que ficar carregando 48 horas, exatamente, 12 dias ficar carregando. Deixa eu falar pra vocês que o dono dela deixou até mais pra ela carregar e nada aconteceu. Exatamente, galera, então vamos aqui ver o que que tá acontecendo com ela, né? O que que não tá funcionando devidamente. Bora lá, então, ver como que tá acontecendo aqui com ela. Galerinha, então, aqui, vou ligar pra vocês verem, né, o funcionamento dela aqui, tá? Vamos pra cá. Aqui tem um botãozinho que desliga. Esse modo, galerinha, é pra encher pneu. E olha lá, ó. Só tá fazendo isso, não tem força, não tem nem força pra encher pneu aqui, tá? Ó, vamos dar uma olhada no nível de carga aqui dela. Quando você aperta aqui, ó, mostra o nível de carga aqui, ó. Tá vendo que não está mostrando nada, galerinha, aqui, ó. Nadinha, nem no vermelho, nem nada aqui, o nível de carga dela. Aperta aqui é pra aparecer, tá? Então, esse aqui tá, tá vendo que tá? Não tem, tá dizendo que não tem nível de carga nenhum, né? O carregador dele é esse daqui, tá? Carregador de 12 volts. Exatamente. Ó, vou ligar aqui na tomada. Ó lá, ó. Tá dizendo que fica piscando aqui, ó. Tá vendo? Dizendo que tá carregando, galerinha, ó. Vou ligar aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, galerinha, tá? Já deixou carregando mais de dois dias e nada. Continua fazendo a mesma coisinha, tá? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é medir a fonte. Vamos medir a fonte dele, pera lá, que vem aqui. Nosso teste. E vamos pra medição. Fica de olho no teste, galerinha. Você ainda vê daí? Vamos lá. Colocar e vamos testar a fonte. Essa fonte é de 12 volts. Ela está dando o quê? Vocês conseguem ver aí? 16 volts, galerinha. Tem alguma coisa errada, né? Tá alterada essa fonte aqui. Ela é de 12, tá dando 16.08. 0.8. Uma fonte que é de 12 volts, tá bom? Então, essa fonte aqui está alterada. Eu vou pegar uma fonte minha aqui, tá? Aí, vou conectar aqui, né? Pera lá. Aqui, galera, eu tô com uma fonte de 12 volts, 2.5 amperes. Exatamente, tá? A fonte dela aqui, ó. 12 volts, 350 miliamperes. Gente, a gente sabe que essa fonte é fraca, né? Pra carregar uma bateria de 12? Gente, é muito pouco, né? Então, eu tô com essa aqui, ó. De 12, 2.5 amperes, né? Galerinha, é 12 dias pra carregar a bateria dessa aqui, galera. Dois dias. Então, a gente vai colocar só um pouco aqui pra ver se vai dar um pouco de carga já. Tá? Vou conectar aqui, ó. E vamos ligar na pomada. Olha lá, a luzinha a gente tá carregando. Agora, o que acontece? Eu vou esperar um pouco aqui, tá? E já já eu volto com vocês. Somente 15 minutos, galerinha. Olha só a diferença. Vou ligar ela aqui, ó. É, vamos ligar aqui. Vou tirar do carregador. Lembra o barulho que tava fazendo? Tipo cuspindo, né? E agora não, olha lá. Vou tirar do carregador. Você vê que, olha só, já tá com força aí o compressor aí, galerinha. Ó. Desligando aqui, viu, galerinha? O que acontece? Galerinha, como eu fiz esse teste aqui, a gente tá vendo que a gente não precisa abrir lá dentro pra medir nada, não. A gente tá vendo que agora o funcionamento dele tá beleza, né? Que era a fonte. Então, não precisa a gente abrir pra medir lá o que tá passando e tal, porque a gente já vendo que tá funcionando. Beleza. O problema desse compressor aqui, gente, desse auxiliar de partida é essa fonte aqui, que essa fonte dele alterou, galerinha. Exatamente. E a gente colocou o mantec com mais amperagem. Deixei apenas 15 minutos aqui e a gente já viu que carregou, tá? Agora, deixa eu falar aqui pra vocês, galerinha, ó. Pra dar a partida aqui, ó. Você vai... Deixa eu mostrar a função dele, que é muito útil, galera. É muito útil. Olha só, imagina que você... Pera aqui, vem aqui, mim. Você lá, dirigindo, galerinha, né? Lá numa estrada deserta, né? Seu carro para, meus amores, né? Você quer dar sequência, continuar dirigindo, né? Aí seu carro tá parado, não consegue dar a partida, né? Não tem ninguém passando pra perto pra lhe ajudar. Aí você tem seu salvador da pátria lá, galerinha. Você vai lá, ó. Pega aqui. Olha comigo. Vem lá, ó. Vem aqui. Vai lá na bateria. Vai lá pra dar partida, galera. Imaginou? Na sua bateria, pra dar a vida, sua bateria lá. Seu carro vai... Ih, rapaz. Vai querer andar sem você dentro. Vai querer sair andando sozinho. Imaginou? Sem precisar de ninguém. Você mesmo sozinho com seu auxiliador aqui, ó. De partida, né? Ou se o pneu murchou, galera. O furo pequenininho, na estrada, tudo é longe que só de borracharia. Mas você tem seu salvador. Olha lá. Vai encher o seu pneu. Seu não. O do carro. Vai lá encher o pneu do carro lá, ó. Né? Dá tempo chegar em uma borracharia, galerinha. Oficina. Não é, galerinha. Isso aqui é o salvador pra você, viu, gente? Isso aqui auxilia demais, tá? E aí até... Aí agora, o pneu furado. O carro não dá partida. E o telefone, né? Descarregou. Não. Calma lá. Que olha aqui, galerinha. Chegar mais perto de você, né? Pera lá. Seus problemas acabaram. Vem com o tabajaro. Ai. Galerinha, aí você tá sem carga no celular. Olha só. Você vai fazer isso aqui, ó. Vem comigo. Olha lá. Galerinha, olha aqui, ó. Vai pra cá. Olha a luzinha verde acendendo aí. Olha essa portinha que tem aqui. Você vai fazer o quê, galerinha? Conectar aqui o cabo do seu celular. Né? Olha lá. Vai tá ligado aqui. Né? Tá ligado. E coloca no seu celular pra carregar. Solução feita, gente. Já solucionou o seu problema. Né? Ó. Vizinha. Ó. Avisa o homem aí que eu tô chegando, tá? Prepare o cozidão aí. Não. Melhor falar outra comida. Tá. Ó. Prepara o peixe aí, ó. O peixe. Caldeirada de peixe. Prepara a caldeirada de peixe aí que eu tô chegando. Tá? Eu tô com o pneu furado, mas já resolvi. Meu carro também parou, mas eu também já dei a partida. E tô chegando aí pra gente comer esse pirão. Né? Caldeirada. E pronto. Ah, mas tá escurecendo. Ah, tá escurecendo. E agora? Tá ficando escuro. Calma. Você já encheu o pneu do seu carro. Né? Você já deu a partida na bateria, no arranque do carro. Já deu arranque no carro, já. Já ligou pra vizinha fazer a comida. Né? Mas tá ficando escuro e você quer enxergar, né? Onde que tá alguma coisa do carro. Aí você vai lá, ó, com a sua luzinha. Ah! Luzinha aí, galerinha. Super lége aí, ó. Tá vendo? É, com super brilho aí. Ah, tá escuro, mas você tem aí, ó. Sua luzinha é salvatória. Vale salvar aí, viu, galerinha? Aí, galerinha, é o seguinte. Já comeu caldeirado na vizinha, chegou em casa. Né? Como você deixou ele carregado. Aí chegou, ele tá carregado. Eu vou guardar ele agora. Negativo. Você usou um pouquinho dele, não usou? Tanto faz você ter usado pouco ou muito, você vai carregar ele novamente. Tá bom, galerinha? Não importa se você só fez uma carguinha, foi pouco ou foi muita coisa que você utilizou. Você vai chegar e carregar, tá bom? Não deixa também muito tempo parado, não. Não deixa os três meses parado, não, gente. Sempre dá uma usada nele. Sempre coloca ele pra carregar, tá bom? Não deixa ele chegar nesse nível aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Vai te mostrar o nível aqui de bateria. Ó lá, ó. Nível vazio. Exatamente. Tá pouquíssima carga, galerinha. Tá? Como eu só deixei aqui 15 minutinhos, não deu tempo de carregar o suficiente. Mas deu pra carregar pra gente mostrar pra vocês aqui que tá funcionando. Era só o carregador, né? Ó lá, aqui, ó. Ó, baixo, médio, carregado. Total carregado. Tem que chegar esse nível até aqui em cima. Tá vendo, galerinha? Ah, tava esquecendo. Aqui também, meus amores, ele tem aqui, ó. Exatamente aqui pra você usar, meus amores. Ó aqui, ó. 12 volts, descer aqui, ó. Tipo aquele acendedor de... Tipo aquele acendedor de carro. Exatamente, tá? Aquele acendedor de cigarro de carro. Adaptador de 12 volts. VCC. Exatamente. Gente, é muito completo isso aqui. Muito completo mesmo. Terminou de usar, você vai lá e desliga, faz a carga certinha, tá bom? Muito completo, muito completo. Muito da hora, galerinha. Ó lá. Tá vendo que eu só fiz uma cargazinha aí? E tá, beleza. E só pra vocês lembrarem, encaixaram direitinho, galerinha, que isso não é um carregador de bateria, galerinha, tá bom? Isso é um auxiliar pra dar partida, viu, galerinha? Não é só bateria. Qualquer bateria de 12 volts, moto, de carro, de Kombi, qualquer bateria de 12, tá bom? Isso não é um carregador, é um auxiliar, tá bom? E o vídeo foi esse, galerinha. O vídeo que é só apenas a fonte, né, desse auxiliar de partida aí e compressor, né? Falei dele também, caso alguém tenha interesse e gostou demais desse produto, meus amores, deixa meu link aí, tá bom? Caso alguém tenha interesse e também queira comprar. O vídeo foi esse, fica doce, foda-se, vê seu coração. Fica de Deus, tchau, tchau. Tchau, guris. E é isso aí. Deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque está bombando, tá demais, tá? E vem com a gente, vem! E vem com a gente, vem aí. Obrigado.